Voltamos com o esporte aqui no Jornal da Manhã, dando vez e voz ao torcedor do Vitória. O time baiano perdeu para o Flamengo e a pergunta é a seguinte, o que você achou da demissão de Wagner Mancini? Roda aí. Infelizmente eu estou triste porque a gente acreditou, né? A gente achava que Mancini seria a solução do Vitória, mas infelizmente o time regrediu. Ele tem culpa sim, porque ele devia ter dado uma melhorada no time, não melhorou, entendeu? E agora o Vitória está nessa situação. Eu achei viável ele ter saído do clube, assumido o clube, ter saído. Momento algum assim, teve culpa nenhuma. A culpa é o elenco. O elenco tem que tomar vergonha e jogar bola. Mancini não, Mancini embora não vai melhorar nada. Melhora nada, não tem culpa de nada não, culpa dos jogadores dentro do campo. A culpa é deles. Eu acho que contra a saída dele, o problema está no time. O time não joga bem, o treinador não tem culpa não. Tem uns jogadores que o time está... e se vacilar vai cair. Você acha que o Mancini deveria ter saído? Há muito tempo. O que repete é a mesma coisa, tudo fazendo tudo errado. Porque esse é jogador de árduo, não é jogador de... para vir buscar ataque. Certo? A zaga também está formado tudo errado. Morreu aí. Rapaz, alguma coisa interna lá com Vitória, né? Marinho prendendo a bola demais, meu irmão. Aí tem que soltar a bola para o dentão, senão o time não anda não, o parceiro. Perdei, falava, chamava o técnico, já mandou embora, né? E aí tem que chegar um aí para consertar. Bota o inteirinho aí para consertar. Tira o Vitor Ramos da zaga, entendeu? E aí o time anda. Aí o time anda. Ao contrário, não anda não. Aquela zaga está horrível, aquela zaga está horrível mesmo. A bola não chega no ataque, queza, não toca na bola. Marinho está um delegado. Está difícil, está difícil. Acho que o Mancini faltou uma estratégia melhor para botar o time mais ofensivo, para poder tentar sair dessa zona de rebaixamento que está horrível. Tristeza a gente, que é torcedor do Vitória, e está passando por essa dificuldade toda. O time está horrível. Está aí o torcedor. E o jogo que marcou a queda do técnico Wagner Mancini começou bem para o Vitória, mas depois o Flamengo foi bem melhor. Para onde se olhava, tinha preto e vermelho. O que mudava era o escudo, que eles mostravam cheios de orgulho. E aí de quem ficasse na frente. Qualquer lugar do Brasil, o Flamengo brigando pela liderança, quem manda é o Flamengo. A dona da casa aqui é a gente, quem vai andar aqui hoje é a gente, pô. Aqui no Barradão tem dono. O Barradão caiu na toca, é presa do leão. Barradão cheio para um duelo de rubro-negros com objetivos bem diferentes. O Vitória precisava vencer para sair da zona do rebaixamento. Já o Flamengo tinha que conquistar os três pontos para se aproximar ainda mais da liderança do Brasileirão. A primeira chance foi dos donos da casa. Logo aos quatro minutos, o Serginho chutou com efeito. O Muralha rebateu e depois do cruzamento do Cárdenas, o Chiesa quase marcou. Para fora, Chiesa! Os erros chamaram atenção no começo do jogo. De uma falha boba do zagueiro Canu, quase saiu o gol do Gabriel. O Caíque se complicou. E o chute errado do Diego Renan deu certo, graças ao oportunismo do Zé Lovia. Aos 43 minutos do primeiro tempo, quando a torcida do Flamengo já estava desanimando, o Pará tabelou com o William Aranha e cruzou na cabeça do Fernandinho. Vem cruzamento! Gol! E os rubro-negros cariocas saíram ainda mais do chão, aos 14 minutos do segundo tempo. Também depois de uma tabela. Dessa vez do Gabriel com o Diego. Devolução, pintou o gol! Gol! O Flamengo quase fez o terceiro nessa cabeçada do Leandro Damião. A situação melhorou ainda mais depois que o Diego Renan, que já tinha amarelo, fez essa falta no Gabriel e foi expulso. Sobrou para o Caíque. Primeiro ele salvou vitória nessa chance clara do Leandro Damião. Depois a defesa foi ainda mais impressionante na cabeçada do Hebe, quase na pequena área. Defesaça de Caíque! Eu queria trocar essa partida aí pela vitória. A gente tenta, a gente trabalha semana toda, para que os erros não aconteçam, mas dentro de campo é outra coisa. A gente não podia ter perdido esse jogo. Independente se eu fiz o gol, mas como eu disse antes, eu preferia não ter feito o gol e o Vitória ter saído com a vitória. Só que é assim, o futebol é esse, vamos trabalhar agora, pensar no Inter, que é um confronto direto. Gustavo Castellucci, bom dia. Bom dia, Danilo. Falando da demissão de Wagner Mancini, ele tem três passagens pelo Vitória, 2008, 2009, 2015 e 2016. Falando num geral técnico, o segundo treinador que mais dirigiu o clube na história. Estava na hora de sair ou o Vitória ainda poderia segurar? O Vitória não tinha mais o que fazer com essa questão do Wagner Mancini. Realmente já estava desgastado demais, uma campanha que não era boa. O Vitória deu tempo para ele trabalhar, só que ele não conseguiu encaixar o time. Vou provar isso aqui, mostrando o primeiro gol, o gol de empate do Flamengo, olha só, vamos falar de espaços hoje, olha só, o William Arão, solto aqui para fazer a tabela com o Pará. O que é que vai acontecer? O Pará toca no William Arão e corre. Atenção aqui para mais um espaço. Tira o foco do Pará, foco no Fernandinho, também aqui, solto. E a gente vai ver que ele vai fazer essa ultrapassagem aqui sem ninguém incomodar ele, tá bom? Olha aqui o cruzamento do Pará, o Fernandinho sozinho lá na área. O Pará vai cruzar a bola, olha onde ele está. O Fernandinho solto para cabecear. A bola vai nele, ele que nem é muito alto assim, subiu e cabeceou. Possíveis nomes para assumir o Vitória? Temos alguns aqui, estão sendo muito falados. O primeiro deles, Argel Fuchs, ex-técnico do Inter, passou muito rapidamente pelo Figueirense. Ele que é esse aqui que está no meio. Do lado direito da sua tela, é esse aqui, todo engravatado, é o Milton Mendes. Ex-técnico do Santa Cruz, começou bem no Santa e depois desandou também. Prova disso é que o Santa está aí na zona de rebaixamento. O terceiro nome, conhecido aqui do futebol baiano, lá na outra ponta, o René Simões. Um técnico muito teórico, com passagens por seleção brasileira feminina, seleções de base. Já foi gestor de futebol, diretor de futebol. Não me agrada. Dentre os três, se tivesse que escolher, escolheria o Milton Mendes. Depois, o Argel e por último, o René Simões. Mas tem outros nomes por aí, são só alguns que estão sendo ventilados. Tem o Péricles Chamusca, que é baiano, que é um bom técnico, um bom trabalho no Japão, na Arábia, no Catar. Entre outros vários que podem aparecer no Vitória. Vamos aguardar. O Anderson Barros, Danilo, já disse que tem um perfil traçado. Agora o Vitória já retorna às atividades. Hoje o grupo já treina, hoje, porque na quinta-feira enfrenta o Internacional. Confronto direto entre equipes que estão mal no campeonato. Vitória que enfrenta o Inter lá em Porto Alegre. E antes de terminar aqui de falar de Série A, de Vitória, vamos mostrar o recado de um torcedor do Vitória. Que um torcedor do Vitória mandou para a gente. Seu Antônio Santiago pediu união. Você, jogador do Vitória, está faltando companheirismo. Não adianta você querer resolver sozinho, não. A gente está aqui. A gente vai, torce. A gente ama. A gente vai com o coração. Mas você ganha para isso, entendeu? Falta mais amor. Não adianta você querer ser individualista, não. Você sozinho não resolve. Então a gente tem que se unir agora para não deixar o Vitória cair. Infelizmente é isso, entendeu? É o que eu penso. E você? Eu concordo. Eu acho que futebol é sempre assim. O futebol bem jogado, a gente observa aqui no Brasil, fora, em qualquer lugar, é toque de bola. Não adianta sair em... A jogada individual, ela resolve em alguns momentos, né? Ou se o cara for diferenciado como o Messi. Mas a gente sabe que não tem Messi por aqui, né, Danilo? Pois é, rapaz. E aqui a gente sempre dá voz ao torcedor.